Eu quero aqui, mais uma vez, não entrar no tema de se tem que fazer iluminação pública ou não, se precisamos melhorar ou não, porque é lógico que a gente precisa melhorar a iluminação pública da cidade. A questão é como está sendo feito. Através de financiamento, através de mais empréstimo, e é essa questão que a gente tem que discutir. Eu tenho certeza que nós temos aí, muitos aqui têm contatos, e por que não conseguir esse dinheiro a fundo perdido? Principalmente o PAC, por exemplo, Botucatu conseguiu a fundo perdido, 40 milhões a fundo perdido. O dinheiro veio, foi para a cidade, e aqui nós fizemos financiamento. Nós temos, sim, que nos preocupar com essa questão. E acho que é um projeto que, se for para votar hoje, nós não podemos aprová-lo. Não podemos aprová-lo. Porque vai refletir diretamente, inclusive, no bolso dos servidores. A administração vai sofrer, caso não consiga pagar, vai perder cota de CMS, que é onde muito do pagamento do salário dos servidores é feito. Então, era essa a minha posição. Acho, inclusive, que se for para financiar, tem muitas outras áreas mais importantes, mais relevantes, mais necessárias do que agora a iluminação pública, como a saúde. A saúde, a gente tem inúmeros exemplos aí de falta de médico, de falta de remédio, de consultas atrasadas. Tem inúmeras coisas que eu acho que são mais prioridades do que aprovarmos um financiamento agora para a iluminação pública no final de uma gestão. E agora, mais R$ 200 mil, um financiamento de iluminação pública? É um absurdo isso. Principalmente, senhor presidente, senhores vereadores, num final de mandato. O prefeito Toshio está saindo. Não vai dar tempo de implementar esse projeto. Para que, então, aprovar mais uma dívida para o município? No final de governo, deixar mais um financiamento para os próximos mandatos, para os próximos anos? O povo vai arcar com isso? E no momento, para que isso? No momento de campanha? Vão usar isso agora como política? Não vai implementar. Não vai acontecer. Só que quem vai sofrer as consequências serão, nos próximos anos, o povo. Não é nem só a administração que vai ter que arcar com esse prejuízo, mas é a população, os servidores. E aí, vocês vãoá e aí? E aí? E aí? O que é isso?